Nos pronunciamentos dos vereadores, Célio Dias apresentou um vídeo sobre os benefícios da Guarda Municipal em Balneário Camboriú e sugeriu que seja implantada em breve no município de Blumenau. Balneário Camboriú, a estatística demonstra que caiu o número de criminalidade porque a Guarda Municipal começou a atuar no centro da cidade, liberando a Polícia Militar para o trabalho mais ostensivo nos bairros. Então é uma demonstração clara de que a instalação da Guarda Municipal em Blumenau vai garantir a segurança dos nossos alunos nos colégios, vai garantir a segurança do patrimônio público, vai garantir a segurança no centro da cidade. Nós vamos ter um centro mais tranquilo, mais seguro. Não vai acontecer como vem acontecendo aqui, próximo ao terminal da Proeb, estupros de mulheres ali, do lado do Corpo de Bombeiro. Então a presença da Guarda Municipal com certeza fortalece a segurança na cidade de Blumenau. O vereador Fábio Fiedler relatou o encontro com o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, esta semana em Brasília. Destacou os projetos para ampliações das estações de tratamento do Samai e a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. Prefeitos e vereadores estavam reunidos junto com o deputado federal João Paulo Klein, que também é secretário de Estado de Saúde, e que essas demandas foram discutidas. Em Blumenau especificamente algumas delas, ampliação das estações de tratamento em verbas de saneamento vindas do Ministério das Cidades. Também a possibilidade do credenciamento de Blumenau para a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que é algo que ainda tem muita demanda no município de Blumenau. Bem como algumas coisas específicas, tratadas de emendas parlamentares ligadas à mobilidade urbana, que são também destinadas através do Ministério da Cidade. Então foi muito produtivo nesse sentido, a gente teve várias notícias positivas para a cidade de Blumenau, sempre procurando trabalhar na representação específica das atividades parlamentares feitas aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Marcos da Rosa falou sobre a dificuldade financeira enfrentada pela Prefeitura, e informou que apesar da situação, muitas obras estão encaminhadas ou concluídas. O democrata aproveitou a oportunidade também para solicitar à Secretaria de Serviços Urbanos a revitalização do canteiro próximo à Parada 1. Nós encaminhamos uma indicação para que os canteiros ali da Parada 1 possam também ser roçados e que haja uma revitalização, plantio de flores, porque a comunidade gosta de uma cidade florida, está muito bonita, muitos canteiros na nossa cidade, a comunidade pode passar, a população pode passar e pode ter também essa impressão, conhecendo o que está sendo feito e é muito importante quando os canteiros, assim como é na frente da Prefeitura, também os canteiros nos bairros possam estar floridos e limpos. O Demar Becker apresentou um ofício à mesa diretora pedindo que o Executivo utilize parte do Duodécimo que retorna aos cofres públicos no fim do ano para a aquisição de uma ambulância. Hoje eu podia acompanhar um amigo meu que precisou da ambulância e a ambulância estava quebrada. O que aconteceu? Foi chamar uma ambulância particular e o custo dessa ambulância custa 300 reais, o trabalho de trazer e levar de volta. Então, imaginou uma pessoa carente, tem que fazer 10 quimioterapias, 10 quimioterapias vai dar 3 mil reais. Se as pessoas já têm dificuldade com o seu salário, sustentar a sua casa, da onde ele vai tirar esse dinheiro para pagar essa ambulância para levar ele? Então, eu acredito que o prefeito, a nossa mesa diretora vai acatar esse requerimento, eu acredito que o prefeito vai estudar e analisar e acreditamos também que o prefeito vai atender essa nossa cidade. A nossa cidade precisa muito de mais ambulância, na verdade ela precisa de muito mais, mas com esse recurso da nossa Câmara, esse ano vindo uma, ano que vem vindo mais uma, já está ajudando muito a nossa cidade e as pessoas que realmente precisam. Nas votações, os vereadores aprovaram em segunda votação o substitutivo global ao projeto de lei complementar nº 1193 e a proposta que dispõe sobre requerimentos para reforma de edificação ou aprovação de projeto arquitetônico e de edificação. Em redação final, foi aprovado o projeto que tomba como patrimônio cultural e imaterial do município a linguiça Blumenau.